milagres ou tragédias a escolha é sempre sua somente sua você sabia que a maioria das pessoas escolhe tragédia para a própria vida mesmo quando elas não sabem que estão escolhendo é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo antes de nós prosseguirmos vou fazer um convite a você se você não é inscrito ainda no meu canal se inscreva aqui aproveita agora para o minutinho clica no botão inscrever-se e logo do lado você clica na sinetinha para que você receba notificações sempre que colocar um vídeo ok você será muito bem vindo ao canal milagres ou tragédias a escolha é sempre sua tem gente me perguntar por que usar essa palavra tragédia as pessoas me escrevem perito isso porque porque na vida só existem dois tipos de colheita querido ou querida que me assiste ou você colhe milagres ou você colhe tragédias o mundo está cheio de milagres milagres acontece o tempo todo só que a maior parte das pessoas não vem eu gosto de uma frase que diz o seguinte o sol nasceu para todos mas a maioria prefere dormir até mais tarde tem gente que vive procurando milagres ele acorda todos os dias não é que isso é um milagre ele come todos os dias o sangue dele a célula se renova o tempo todo ele não acha isso milagre ele consegue enxergar sentir cheirar ele consegue tocar ele consegue provar e ele não vê isso como milagre as plantas nascem as flores bucham a grama cresce e ele não vê isso como milagre então na vida ou você colhe milagres ou você pode pra gente adivinha de quem a escolha a escolha é sempre sua um amigo que eu prezo muito ele me disse há quase 20 anos uma frase que nunca esqueci quando você não decide você decidiu não decidir e isso é uma péssima decisão porque aí o mundo decide por você entendeu olha quanta sabedoria tem nisso decidir é escolher então quando você não escolhe você escolheu não escolher e essa é uma péssima escolha e você terá que se acontentar com o destino que o mundo vai escolher para você isso é péssimo então o que você tem escolhido na sua vida eu vou compartilhar com você um poema que eu gosto muito há muitos anos há mais de 20 anos eu carrego e repito carrego comigo e ele é de um homem chamado steve garner ele se chama asas para voar ele é mais ou menos assim sobre a vida dos homens muito há para ponderar para e para se questionar que lugares ocupam que funções executam pare para se perguntar o que que poucos são capazes de voar ea maioria se contenta em rastejar com a sorte contam alguns e as questões do dia a dia os detêm seguem o curso que leva a lugar nenhum e parados os mantém enquanto outros descontentes com a mediocridade humana vigente na luta diária seguem em frente recusam a morte e tudo que é inerte e novamente a questão verte porque tão pouco são capazes de voar enquanto a maioria se contenta em rastejar você percebe que o quanto esse autor foi feliz isso foi escrito há dezenas de anos talvez centenas não me lembro agora ao certo e nem nem ao caso mas isso quer dizer que não importa em qual época da humanidade humanidade sempre foi assim você não percebe olha o que diz a minha camisa olha eu não faço parte da multidão eu faço questão de ostentar isso o tempo todo não faço parte da multidão não sou melhor do que ninguém sou igual a todo mundo mas eu decido onde eu vou andar e eu decidi há mais de 20 anos que eu não faria parte da multidão eu não assisto que a multidão assiste eu não festejo que a multidão festeja eu não como que a multidão como eu não sou doente com a multidão é doente o meu casamento não está no brejo como está o da multidão os meus filhos não estão perdidos como está estão os filhos da multidão eu não tenho depressão como muita gente da multidão tem sentimentos depressivos eu não tô falando de ser doente por favor eu tô falando da depressão auto infringida da amargura auto infringida por favor não põe a palavra na minha boca não tô depreciando ninguém nem doença nenhuma nem nada e muito menos julgando estou falando daquilo que meus olhos veem meus ouvidos ouve se a multidão vai para o norte eu vou para o sul e quando eu não sei o que fazer eu me faço uma pergunta é um conselho que eu quero lidar também toda vez que se estiver em dúvida sobre uma decisão a tomar você está diante de duas decisões pergunte o que a maioria faria se a maioria vai escolher a então escolhe o b esse é o segredo para se dar bem sempre o único segredo que você tem que se lembrar a multidão ama não a multidão odeia então eu vou amar a multidão se compadece dos outros não então eu vou me compadecer a multidão ajuda não a multidão derruba atrapalha então eu vou ajudar e vou levantar a multidão elogia não a multidão só critica então eu vou elogiar está entendendo que eu quero dizer asas para voar porque que alguns o que que o autor pergunta no começo e no final do poema porque que tão poucos conseguem voar ea maioria se contenta em rastejar e você que está me assistindo você voa ou você rasteja não há um segundo caminho não há um terceiro grupo não tem como você ser neutro nisso isso é bem comum ou você está dentro da multidão e vai terminar a multidão também tem o nome de boiada e quem anda com a boiada dorme com a boiada tem os hábitos da boiada vai terminar onde a boiada termina ea boiada sempre termina no matadouro no matadouro do fracasso do desalento da falta de paz da infelicidade do fracasso tremendo nas sete áreas da vida asas para voar então milagres ou tragédias a escolha é sempre sua o que é que você tem plantado na sua vida que tipo de pessoa você é eu lhe pergunto você é aquele tipo de pessoa que sempre tem um sorriso que sempre tem uma palavra boa para as outras pessoas você é aquele tipo de pessoa que se compadece você é aquele tipo de pessoa que estende a mão para ajudar você é aquele tipo de pessoa que lembra que não adianta falar mal da vida alheia porque também tem perfeições na sua vida você é daquele tipo de pessoa que exige tudo dos outros e nada de si mesmo você é aquele tipo de pessoa que acha que está sempre certo e os outros é que estão sempre errados você é aquele tipo de pessoa que põe a culpa em todo mundo menos na sua própria ignorância se você é um desses tipos de pessoas que eu falei eu tenho que dizer com profunda dor no coração meus pêsames eu não tenho outra coisa para dizer que pessoas que fazem isso elas plantam tragédias da própria vida e como tal vão colher tragédias o que é impossível pelas leis universais pelas leis naturais pelas leis divinas é impossível você plantar espinhos e colher morangos impossível você só vai receber da vida aquilo que você joga nela e nós fazemos parte da grande família humana quando você entende isso quando você estende a mão onde você voa alto porque você reconhece que nasceu para voar quando você se recusa andar com a multidão e decide abrir suas asas e voar em direção ao sol como você foi criado para ser um ser magnífico um poço um depósito de milagres ambulante um poço de sementes ambulante quando você distribui sorrisos olhares amorosos favores quando você paga o mal com bem quando você perdoa incessantemente sabendo que o seu perdão liberta a si mesmo quando você faz isso você planta sementes de milagres ea sua vida se enche de milagres de todo lado você não acredita em mim escolha dois hábitos ruins em você que tem duas escolhas ruins e mudias pelos próximos dez dias incessantemente faça isso e depois me escreva dizendo quantos milagres aconteceram na sua vida faça isso faça isso pra você ver que eu não estou falando mentira que eu estou apontando um caminho que eu já uso há muito tempo e que tem o privilégio de conhecer pessoas que usam muito bem e quantos benefícios elas causam para a própria vida milagres ou tragédias tragédias ou milagres o que é que você tem escolhido para sua vida lembre-se a escolha sempre sua porque na vida primeiro você escolhe depois você corre você nunca vai colher o fruto das minhas escolhas você vai sempre cobrir o fruto das suas escolhas portanto escolha bem escolha bem para que como diz como deus diz na bíblia no deuteronômio escolha a vida pois para que vivas tu ea tua descendência eu desejo que você faça ótimas escolhas gostou desse vídeo deixa o seu joinha pra mim aqui o teu joinha ele leva a mensagem muito mais longe quer multiplicar esses milagres da sua vida compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece pelo whatsapp aqui mesmo por e mail da forma que você quiser quando você divide você multiplica lembre-se sempre disso e venha comigo esteja sempre por aqui sempre tem novidades aqui no canal eu desejo a você e as pessoas que você ama longos dias e belas noites eu acho que você vai se inscrever no canal eu não sei se inscrever no canal eu não sei se inscrever no canal